O que é isso? Como filho pródigo Às vezes me perco E me sinto tão só Conheço tua palavra Não sei por que eu erro Me ajuda a vencer Dá-me o teu coração E serei transformado Dá-me o teu coração Me entrego totalmente a ti Dá-me o teu coração Ensina-me o caminho Eu sou teu filho Sou teu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Teu dependente Perdeiro com Cristo Tu és nosso Pai Como filho pródigo Como filho pródigo Às vezes me perco Nem me sinto tão só Conheço tua palavra Não sei por que eu erro Não sei por que eu erro Não sei por que eu erro Eu sou teu coração Eu sou teu coração Ensina-me o caminho Eu sou teu filho Eu sou teu filho Sou teu herdeiro Sou teu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou teu herdeiro Eu sou teu herdeiro Eu sou teu herdeiro Eu sou teu herdeiro Eu sou teu filho Eu sou teu herdeiro 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 Oh, Jesus Nós te louvamos, Jesus Porque hoje Você é aquele que intercede em nosso favor Com o Pai Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar E não há outro nome Tão lindo Tão maior Tão digno Tão louvado Nenhum nome é maior que o Seu nome Jesus Oh, Deus Nós te agradecemos, Deus Porque o Senhor nos tornou teus filhos amados Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar Porque você é filho de Deus Porque você é filha de Deus Porque você é amado do Senhor Porque você é amada de Deus Porque você é amada de Deus Jesus Jesus, Ele nos conta uma história De um rapaz Que um dia Ele chegou pro pai dele Ele disse Pai, dá a minha herança Dá a minha parte Eu quero ir embora Eu quero viver a minha vida Eu não quero mais estar aqui Eu não quero mais estar nesse lugar E aquele pai Com o coração quebrantado Triste Desolado Separou a parte daquele filho Porque Deus Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio Porque Deus, Ele deixa você decidir Se você quer servir a Ele ou não E aquele pai disse Filho, está aqui a sua parte Mas aquele pai não deixou de adorar a Jesus Aquele pai não deixou de amar o filho Deus, Ele nunca deixa de amar a você A mim, a nós Deus, Ele nunca deixa de amar a você E aquele pai colocou a sua esperança em Deus Eu te digo Coloque a sua esperança em Deus nessa noite Coloque a sua esperança em Deus nessa hora A esperança está em Deus 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 E aquele jovem naquela terra distante, longe Gastou todo o seu dinheiro Talvez com bebidas, mulheres, jogos, noites, hotéis E ele perdeu tudo E tudo o abandonou Ele estava sozinho naquela hora Ele estava sozinho E o pai dele estava orando por ele Estava intercedendo pela vida dele E ali naquele lugar Porque ele não tinha o que comer Mas ele se lembrou que ele tinha o pai Se lembre, meu amado Você tem um pai E talvez ali naquele lugar E talvez ali naquele lugar Onde ele estava ali No meio daquela sujeira Ele se lembrou do pai dele Oh pai 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 Cante ao pai Pai E ele se lembrou Aquele jovem Aquele jovem Aquele jovem Que na casa do pai dele tinha alimento Na casa do seu pai alimento Se alimente da palavra de Deus Ele se lembrou que na casa do pai dele havia abrigo Ele se lembrou que na casa do pai dele havia segurança Ele se lembrou que na casa do pai dele havia proteção Ele se lembrou que na casa do pai dele havia amor Sinto o amor de Deus na sua vida esta hora Sinto o amor de Deus tocar o seu coração Sinto o amor de Deus entrar na sua vida O papai diz vem para os meus braços Vem para os meus braços de amor Aleluia Jesus E o pai daquele jovem não desistiu E aquele jovem disse eu vou ao encontro do meu pai E ele saiu ali sujo Talvez com a barba grande Fedendo E foi em direção a casa do pai dele E eu acredito que aquele pai passava todos os dias ali naquele terraço ali esperando aquele filho E no final do dia De mais um dia sem ver o filho Ele avista Lá longe Aquele filho vindo e aquele pai ele corre Ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele vai ao encontro daquele filho E ele abraça aquele filho Ele beija Jesus O Deus Ele te abraça nessa hora Ele te beija Ele te diz você é meu filho E ele diz para aquele filho Filho Você estava perdido mas foi achado Você estava morto e reviveu Que os seus sonhos sejam ressuscitados nesta hora Que a sua alegria possa ressuscitar Que os seus sonhos, que os seus projetos sejam ressuscitados Porque hoje é a salvação na sua casa Hoje é a salvação na sua vida Hoje é a salvação no seu ministério Hoje é a salvação na sua família Hoje é a salvação no seu trabalho Hoje é a salvação na sua vida Hoje é a salvação em tudo que você fizer Porque você é filho de Deus Porque você é filha de Deus Ouça a voz do Senhor Vem para ele Vem para os braços do Senhor Eu sou teu filho Sou teu herdeiro Herdeiro da promessa Filho de Deus Eu sou teu filho Tão dependente Cuideiro com Cristo Tu és nosso padre Eu sou teu filho 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 Fala assim ó Deus está a te ouvir Fala pra ela Deus está a te ouvir Filho meu Filho meu Estou aqui Estou a te ouvir Vem pro meu jardim Diga mais uma vez Filho meu Estou aqui Estou a te ouvir Vem pro meu jardim Filho meu Estou aqui Estou aqui Estou a te ouvir Vem pro meu jardim Aleluia Glória a Deus Você é filho de Deus